Eu conheci a Elisa Lucinda no Rio de Janeiro, em Santa Teresa. É o aviso da lua que menstrua. Moço, cuidado com ela. Há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagina uma cachoeira às avessas. Cada ato o corpo confessa. Parece era, parece erva. Cuidado com essa gente que gera, que se metamorfoseia. Metade legível, metade sereia. Barriga cresce, exploda em humanidades. Ainda volto para um lugar que é o mesmo lugar, mas que é outro lugar e aqui está. Cada palavra dita, homem, antes de dizer, reflita. Sua boca maldita não sabe que tudo vai ser ingrediente para o mesmo planeta panela. Por isso, cuidado com cada letra que manda para ela. Mulher está acostumada a viver por dentro. Transforma fato em alimento. E ainda ferve, refoga, frita e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou. Aí é que chegou a sua vez. Você, que sai de uma fresta dela. Delicada a força quando voltar a ela. Não vá sem ser consultado. Sem os devidos trejeitos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta. Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas. E ainda mais se afasta dela. Ai, meu cão desejado. Estão acostumados a ladrar. A rosnar. Então se esquece. De mudar devagar. De saber cuidar. E quando quer xingar? Ainda vem chamar de vaca e galinha? O que você tem pra dizer com a da vaca? O que você tem pra dizer? Eu lhe digo. E não se ofenda. Vaca é sua mãe. De leite. Ora. Vaca e galinha não ofende. Elogia. Comparando rainha com rainha. Ovo, óvulo e leite. Pensando que está xingando o homem. Que está falando palavrão imundo. Está não. Está citando o princípio do mundo. Hum.